Oi, minhas lindas e meus lindos, tudo bem, meus amores? E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Que saudade de vocês. Gente, se vocês não me seguem, seguem lá no Instagram. Me seguem lá, galera. Ou é tão simples fazer um Instagram, eu sei que a maioria das pessoas que me seguem também já são pessoas que não sabem mexer muito no Instagram, né, gente? Mas é muito simples criar um Instagram, sabe? Enfim, meu Instagram é arroba, será que ela vai lá seguir, que eu tô lá todo dia com vocês. Então, se vocês estão com saudade de mim, me sigam lá, que eu lá compartilho também a minha rotina com vocês, tá bom? E é isso. Gente, hoje é aniversário da Maria Alice, três aninhos. Vou gravar com os dois. Chegou, trevido. A boiadeira. A boiadeira. Maria, vem cá pra você ver a sua surpresa. Vamos lá, Maria. Vem, João. Vem, Aninha. Vamos lá cantar parabéns pra Maria. Vamos lá cantar parabéns pra Maria. Grava aqui pra mim. Que surpresário. Que surpresário. Oi? Senta, tchau. Você vai cantar parabéns pra você. Maria, quem é que é esse princesa? Vamos cantar parabéns pra Maria? Não, mãe. Não, não. Não, vai cantar. Pera aí. Legal. Olha, eu tô pra ela aqui. Põe o chapéu aí. Põe o chapéu. Põe o chapéuzão. Parabéns. Tá, mãe. Vamos lá. Põe a Maria, ok? Vamos lá. João, fica lá perto da Maria. Põe o chapéu. É. Um, dois, três. Arrum o chapéu da Maria. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos perdida. Parabéns pra você. Vamos lá. Ei! Vai, ajuda a Maria. Ei! Vou mostrar isso. Ei! Deixa, espera. Faz um pedido. Fecha o oi e pede alguma coisa. O que você quer de presente? Fecha o oi e pede. 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 gente ó também tem para criança ó é porque eu só coloquei para ela aqui para nós mandar parabéns mas também cobrir para a família ó feche o olho feche o olho minha pincel ó o papai vai dar o frio feche o olho vai um dois três e tcharam o que é essa bota ó não essa bota é da Ana fecha o olho agora fecha fecha o olho um dois três e tcharam vamos abrir rapidão rapidão meu Deus calma eu vou aprender a ligar calma você cantar a banhadeira e aí como é que liga mãe aqui ó é aqui pera eu esqueci e aí e aí e aí e aí só um testando e aí e aí galera canta banhadeira agora o próximo presente é da mamãe é um tcharam a 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 ajuda ela a ver a O que? Estragou? Estar de rosa. Oi? Tem mais? Ah, não. Foi outra coisa. É meu. Esqueci a ideia. É nosso? É. Como? É? Como? Como é a rosa? Não, é meu. Rasgão ali! Rasgão! Foi? O que é isso? Cláudia! 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 Mãe, eu lembro que você falou que ia comprar. Agora eu lembrei. Pera aí, neném. Cuidado. Pera aí, neném. Cuidado. Pera! Eu preciso tirar a foto. Olha, o papai vai montar. Calma. Isso aqui? É meu! É, meu amor. Mamãe, eu vou comprar você. Calma. Calma aí, ele está para montar. Ele não sabe ainda. O que é isso, Maria? Sei lá, né? Olha, isso aqui, olha. É para ela pôr as coisas dela. Mamãe, o que é isso daqui? É para... É uma luzinha, ó. É tipo isso aqui, que aí ela consegue desenhar. Hummm... Mamãe, que delizinho! A Maria ganha uma luzinha para você colocar. Mamãe! Gente, o presente da Maria é por causa disso aqui, olha. Olha ali. Ela risca tudo da casa. Amo riscar. Mamãe, eu vou pegar isso aqui antes de cair. Mas, tipo, vai dar. Toma, tá? Parabéns. Deixa isso aqui para mim. Isso aqui? É aqui no salvo? É. Você tirou aqui? Vou mandar colher na sala para você. Você que põe isso aqui? Não vou colocar. Gente, eu nem tenho de fazer introdução de vocês, mas você chegou. Vim correndo, porque tinha a surpresa que eu tinha feito com a Maria. Mas, gente, ela amou demais. Deixa eu mostrar para vocês o que veio nesse quadro. Eu achei muito legal. Veio essa pecinha aqui, gente, que ele faz os desenhinhos, ó. Tem esse disquinho aqui e aí aparece os desenhinhos no quadro. Tem esse daqui também, ó. Que o Wilker estava mostrando como é que funciona. Aí veio o giz de cera mesmo, né? E... Não, Maria, esse não é da canetinha. A canetinha é só do outro lado, senão estraga. Maria, escutou? O da canetinha é esse aqui, filho, ó. Esse daqui e esse daqui. Esse não estraga. Agora o giz... Esse daqui, viu? Viu? Pedrinho, esse aqui não pode. Ó, tem que ser aqui, ó. Vai falar alguma coisa, Pedroca, ó. Deixa ele falar, mamãe. Só. Vai falar. O que é mamãe? É. É. Vai, Pedroca. É. 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 Ó. E tem que tampar as canetinhas, tá? Só o estraga. Enquanto você acabar de usar, vai. Pode desenhar e depois você tampa. Você gostou, minha princesa? Dá um beijinho, mamãe, então. Te amo. Gente, agora é mais de noite. Nós viemos comemorar o aniversário da Maria aqui, ó. No hamburgueirinha. É, Pedrinho. Oi? Não? Tá bom? Pode ser. Não. Como? Maria. Nós viemos comemorar o aniversário. Ai, vamos lá. Vamos lá. Agora vai pra mim. Vamos lá falar pra ele. Aham. Vem. 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 Gente, olha quem tá aqui, ó. Daiane. Família dela. Ela é a filha da Eliette. Ela mora aqui na Araxana. Ela chama ela pra comer com nós. Olha que bonito que chegou. Isso. Olha. É um suco. É um suco, né? É um suco, né? É um suco. Tá muito bom. Não, não. Ó, Estelinha. Tá gostoso, Pedrinho? É, pode ser um... Ó, ela tá comendo um bolinho de mandioca. Tá bom, Pedrinho? Meu Deus. Pode ser de pêssego que você tem. Tá gostando? Um pêssego. Três. Não tem. Não tem. Três. Tá gostoso, Maria? É o que você tá comendo? A calça. A preta. Brusa preta. A brusa branca. Vai pra cá. Tá gostoso? Hum. Tá gostoso, Maria? Um bolinho de carne? Uhum. Vamos lá. E aí, Elio? Vai estar ali antes? Pode. Pode. Com certeza. Tá gostando do seu aniversário? Conta pro pessoal que você ganhou presente. Oi, Tadinha. Oi, Tadinha. Quais tesourinhos que você tá fazendo? Três. Ô, gente, olha aqui. Esse aqui, ó. Ele vem com abacaxi. É muito bom. É comigo, seu e meu. Não. Maria. Ele parte. Tadinha. Chegamos ontem. Tarde. Super tarde. Não consegui finalizar esse bloco pra vocês. Mas esse foi o aniversário da Maria. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí, né? Nosso dia. Um pouquinho do nosso dia. Um dia especial. E é isso, ó. Super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.